Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera, e o seguinte, tô trazendo um game, galera, que pra mim é nostalgia pura. Vou explicar pra vocês. Eu tô falando de Science Sea Awakening, Cavaleiros do Zodíquo. Quando eu era moleque, galera, eu assisti muito essa série, do começo ao fim, que era a saga das doze casas, Asgard, Poseidon, assisti inúmeras vezes, e na época não tinha nenhum game, eu não tinha nenhum videogame, né, porque eu era moleque. Então eu acompanhava essa série diariamente na manchete, que reprisou várias vezes. Depois disso, eu comprei fitas VHS também pra ter a série. Então pra mim, o game, galera, é muito nostálgico. Então eu tô trazendo o início de gameplay pra vocês aqui desse Science Sea Awakening. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando, se gostou do vídeo, deixa o like. Gostou, mas ainda compartilha. E, cara, se não é inscrito, se inscreve pra não perder nada. E ativa o sininho das notificações, porque às vezes o YouTube não notifica, beleza? E é isso aí, galera. Vou deixar vocês agora com a gameplay. Espero que vocês gostem, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. E detalhe, se gostarem, eu vou trazer série, beleza? Deixa nos comentários, beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu. Falou. Escolha um alvo pra atacar. Escolha um alvo pra atacar. Escolha um alvo pra atacar. Feliz. Vamo, galera. É isso aí, galera. As pessoas jimane. Não, eu vou trazer para atacar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não existe armadura! Lance o meteoro de Pegasus! Use sua habilidade em China! O que é isso? Pegasus! O que é isso? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL Por toda a imensidão do espaço, há uma enorme quantidade de zodíacos. E por trás de cada zodíaco está um guerreiro divino que chamamos de Cavaleiro. Procure pelos zodíacos, use o poder de Atena para invocá-los e lute pela paz no santuário. Atena para invocá-los. 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 Atena-los. Atena para invocá-los. Meu avocá Geféu país. O que é isso? Tchau